Conosco temos Joana Freitas, dirigente de um clube desportivo de Cascais. Obrigada, Joana, por ter aceito o nosso convite. Começo por lhe perguntar, tendo em conta este ano de pandemia e que o desporto esteve paralisado, se sente que existiu uma colaboração do clube com o município e vice-versa? Sim, a Câmara de Cascais foi, sem dúvida, uma das câmaras mais ativas, pelo menos do conhecimento que eu tenho em termos do desporto. Esteve sempre preocupada se os clubes estavam a conseguir sobreviver enquanto encerrados e depois de abertos se conseguiríamos cumprir todas as regras, todos os procedimentos, conformações, deram apoio em várias áreas. Sente que existe uma relação de proximidade do clube com a autarquia? Sim, sem dúvida. É fácil falar com o departamento do desporto, é fácil pedir ajuda, é fácil colaborar também com eles quando têm eventos ou quando precisam para algum tipo de grupo de crianças ou outras situações. Portanto, a ligação é sempre muito próxima, sim. E qual é que é o balanço que faz do apoio, do trabalho feito ao longo destes anos, especialmente em relação ao desporto? Acho que foi um trabalho muito positivo, foi um trabalho que se vê tanto cá em Portugal como lá fora. Temos muita gente a ter Cascais como uma referência de turismo e desporto. Foi um trabalho muito positivo na ligação que os clubes puderam ter em várias juntas de freguesia, com várias atividades e dar a conhecerem-se também ao município e o município ajudar nesse processo. Muito obrigada, Joana, pelo seu testemunho. Obrigada também. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto